Gente, a gente... Nossa! Estou muito atrasada do cinema. A gente está indo no cinema, mas adivinha? Está um temporal lá fora. Tudo parado, trânsito parado. Tudo parado. Nossa, o filme já começou tem 20 minutos. Até comprei a pipoca, porque eu vim pela pipoca. Sério? Caraca! E... A gente vai assistir... Troca de um favor. Olha o look da Camila para o cinema. O meu. Está subindo toda hora. Estou gostando. Tipo, meu cabelo está todo estranho. Não sei nem onde foi o cinema. Terceiro piso? Você já veio aqui. Você já viu o cinema? Olha lá, ali. Onde fica a comida? É? Eu não lembro. Mais uma escada. Terceiro piso. E atrasadas. E atrasadas. E aqui, a gente vai trocar o nosso ingresso, porque a gente já entrou. Vamos lá. Estamos atrasadas. Vai lá comprar a pipoca? A pipoca compra aqui também. Espera aí, te perguntar. Pessoal, não precisa mais trocar por ingresso, só apresentar o aplicativo. Ali está a Camila, ficou para a pipoca. Daí você compra aqui e eles entregam para você. Balde, dois pequenos. Ah, tá. Grande? Um para cada? Um só. Ok. É para levantar a situação. Estamos atrasadas. Estamos atrasadas. Gente, não aguento essa vida. É porque minha bunda é um pouquinho grande, aí fica assim, muito da hora. Eu fico muito putz. Sala, está até fechando a porta, mãe. A gente está muito atrasada, tipo... Eu acho que você está a pincelar. Eu acho que você está a pincelar. Eu falo muito sobre isso. Especialmente com gente que eu já meti. Você vai ter uma pincelar. Você vai ter um pincelar na pincelar. Eu não pensava que eu ia ter uma pincelar. Eu acho que eu ia ter uma mãe. Eu acho que eu tinha um pincelar. Eu não sei que eu tinha uma mãe de vida. Eu acho que não tinha uma pincelar. Mas eu não tinha uma pincelar. Então, com isso, o dinheiro está chegando em 2020. Obrigado por ele. Meu husband não tem nada. Mas ele DOES SPEND como ele é a man-of-the-hour. É só uma decisão. É ótimo. Isso é um símbolo? Sim, a Mother Teresa e eu são a mesma coisa. É um... É um... Um... Você é o melhor. Um... É um... É só um pessoal. É muito bom, bebê. É só um pessoal. Olha, talvez você não ia ver. O que você achou? É legal, eu pensava que era um filme mais de mistério, terror e tal, eu gostei, troca de um favor. Mas tá frio. A frase é rebelde, a frase é rebelde. Meu cabelo tá rebelde, o senhor é só frio. Seu cabelo não. Seu cabelo tá do jeito que é sempre. Tá estranho. Agora a gente vai procurar alguma coisa leve pra comer. Você queria um japonês. E isso é japonês. E isso é japonês. São japonês. Eles estão tão bem! E esse é o japonês. Com o direito. É ojuíza. E esse é o seu coração. É a mesma. e tem lá que é só um copinho de tudo ok lá no japonês que a gente tava agora não tem sashimi e a gente vai continuar aqui procurando um lugarzinho pra comer alguma coisa bem de leve, porque nem eu nem ela tá com muita fome, então a gente vai procurar ainda, porque não temos a mínima ideia mas acho que aqui é mais comida de frio jantar alacate quer comer essas coisas? são grandes, comidas pequenas não comer comida eu tô sem fome, caráculo pequeno então a gente tem que achar um japonês porque a japonesa leva a gente consegue comer 5,2 mil olha é 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 achei você achei a camila safadona tem baixo perdi que safada fugindo da mãe olha do filme que a gente acabou de assistir ó a cena do avião com safadinha love it gente olha só que gracinha esses looks é um blogueirinha que tem mais esse macacãozinho vocês veem tanto que a gente é compulsivamente apaixonada por comprar roupa que comprar roupa hoje não estava nos nossos planos a gente simplesmente queria ir no cinema e depois disso comer um japa voltar pra casa olha só olha que vermelhão a gente não consegue né misericórdia ai saia saia tudo mundo que lindo experimentar os looks não coloca lá e e escolhi muita coisa longa olha que vestido lindo gente olha que vestido lindo gente olha que vestido lindo gente não vou usar ele porque sinceramente não tem outro avião mas não tem ocasião pra usar ele não dá e eu pensei que é lindo mas não tem ocasião pra usar ele não dá e eu pensei que ia e 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 então galerinha do youtube esse foi o nosso nossa noite né não é nem dia a noite filmes atrasadas tava chovendo tava muito trânsito mas deu tudo certo a gente viu o filme a gente gostou do filme pra gente comer só que a gente não tá com fome então a gente aproveitou e compramos algumas coisinhas e e e e vocês vão conferir as roupas quando a gente postar no instagram fotos e tal e e tchau gente um grande beijo beijo like tchau tchau